Quando o Apolo me viu, eu tive a impressão certa de que ele estava me reconhecendo. Conhecendo? Reconhecendo como? Vocês nem chegaram a se encontrar? Não, sei lá. Vai ver que a gente se cruzou lá em São Luís, eu não sei. Mas que a impressão foi forte, foi. Não vai demorar, Moa. Senta aí um pouquinho, viu? Eu queria conversar só com você um pouco. Desculpe, viu? Olha, é que eu percebi lá na casa da Preta que você sabe da verdade. Que o Apolo é o Paco. É, você não deixou eu contar pra Preta, eu não entendi o porquê. Poxa, ela tá sofrendo tanto, Germana. Não seria uma maneira dela perceber que o Paco tá fazendo isso com objetivo e não porque quer ficar com a Bárbara. Não, você tá enganada. Ela sofreria mil vezes, se fosse possível. Ele é que precisa contar a verdade pra ela. Ele não vai ter coragem de contar. Ele tem medo que ela não perdoe a mentira dele. Amor, você viu o que aconteceu hoje? Ela não conseguiria perdoar. Agora, se ele contar a verdade pra ela, ele ainda tem a chance de ter o amor da Preta. E nós precisamos dar essa chance a ele. Você ainda gosta dele? Germana, eu já disse adeus há muito tempo ao Paco. Eu tenho certeza que ele está fazendo isso com o propósito de vingança. Eu senti isso no rosto dele da última vez que eu visitei na penitenciária. Eu também acho que é por vingança. E é isso que me preocupa muito. Aquela mulher é um demônio, Germana. Ele tá se arriscando demais. Tudo bem, ele tá querendo se vingar, mas ele não tem noção das armas que ele vai ter que usar pra se vingar dessa mulher, sabe? Pra derrubar essa peste. É que o que mais me espanta é a certeza que eu tenho de que a Bárbara tem uma única razão pra querer o Paco. Ela é apaixonada por ele. Sempre foi. Você acha isso mesmo? Então o risco que o Paco tá passando é muito maior do que eu pensei. Ela nunca que vai querer deixar o Paco, nunca. Ela nunca que vai querer deixar o Paco.